Música Estou pensando em ti, és tudo o que eu quero Sentada no parque de via, olha pra mim Bom como tu és, não deu pra fingir Fugir o teu alado é como esquivar um tiro de pistola Eu tenho esse meu jeito que não sei controlar Chega mais perto o meu chocolate e tu porcado vai rolar Larguei um sorriso só para te encantar Peguei o teu número baby, tu sabes que eu vou te chamar Apenas te conheço e já estás maculhado de falar Estou pensando em ti, és tudo o que eu quero Estou pensando em ti, és tudo o que eu quero Estou pensando em ti, és tudo o que eu quero Estou pensando em ti, és tudo o que eu quero Primeiro me visse no teu olhar e no teu corpo Agora perdi o controlo, pois visse-me tudo em ti E pra mim já não és só mais um És o amor e a razão que já não oi pra nenhum E jamais já algum vai tirar-te do tono Pois tu eu faço de um jeito que cola com o meu Assim fazemos tudo acontecer Estou pensando em ti, és tudo o que eu quero Estou pensando em ti, és tudo o que eu quero Estou pensando em ti, és tudo o que eu quero Estou pensando em ti, és tudo o que eu quero Estou pensando em ti, és tudo o que eu quero Estou pensando em ti, és tudo o que eu quero Estou pensando em ti, és tudo o que eu quero Legenda por Sônia Ruberti